Diabéticos podem comer hambúrguer de picanha? Boa pergunta, hein? Muitas pessoas têm medo da picanha ou das carnes que contêm a gordura natural, bisteca de porco, cupim, outras carnes bovinas ou até a pele do frango. Mas eu tenho uma ótima notícia para você que gosta da gordura animal. Ela não faz mal para a saúde do diabético nem para qualquer pessoa. Não existe relação entre consumo de gordura saturada predominantemente, que é a gordura animal, e doenças cardiovasculares e aumento de colesterol. Não existe isso. Isso aí é o quê? Desinformação. É informação antiga e desatualizada que ainda é propagada sem questionamento. Os estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo mostram que não há relação entre ingestão de gordura saturada e doenças cardiovasculares e aumento de colesterol. Nosso corpo sabe a quantidade de colesterol que precisa fabricar e fabricado no fígado. Não depende do que a gente ingere. Tá certo? Bom, não me apresentei, eu sou o Dr. Rocha, médico, educador em saúde. E a resposta é, você pode comer sem medo. Pode comer sem medo essa gordura. Subscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe. Vamos espalhar saúde juntos. Eu sou criador de um programa Diabetes Controlada, que já ajudou milhares de diabéticos a controlar naturalmente sua saúde através da educação em saúde e alimentação inteligente já preconizada e adotada na Suécia em 2011. Eu criei uma metodologia muito prática, muito simples. E se você tiver interesse em conhecer, tem um link aqui abaixo na descrição desse vídeo. É só clicar lá, tá bom? E fique tranquilo. Pode comer tranquilamente. Quanto mais proteína você comer, junto com a gordura própria, mais saciedade você vai ter, mais tempo você vai ficar sem fome. E isso vai ajudar a controlar a diabetes. Não é comer de 3 em 3 horas. Isso é um mito. Faça a experiência. A proteína traz saciedade, junto com a gordura traz mais saciedade ainda. Fora que traz nutrição para as suas células. Traz aminoácidos, traz ferro e outros alimentos que você precisa de nutrir as células para desinflamar esse quadro, diminuir essa medicação que você toma. E com o tempo até retirar, em muitos casos aí, para quem é diabético tipo 2. Para quem é diabético 1, reduzir drasticamente a quantidade de insulina que você toma. Isso é perfeitamente possível. Eu tenho milhares de depoimentos catalogados. Não é novidade nenhuma. É ciência. Tá bom? Então é isso. Hambúrguer de picanha, sem problemas. Não tenha medo. De preferência com a gordura natural dele. Que vai te ajudar a trazer saciedade. Fora que é delicioso, não é verdade? Então, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você gosta de picanha, se você já comeu hambúrguer de picanha, pode ser caseiro. Cuidado com os industriais, dá uma olhadinha no rótulo, que às vezes eles adicionam carboidrato. Mas tem muitos de qualidade também. Vamos caminhando juntos, vamos espalhar a saúde juntos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho